Não deu tempo de mostrar Mas eu quero perguntar pra vocês O que é isso aqui? Eu ganhei de presente Isso aqui, foi um presente que eu ganhei Nessa sexta-feira agora E eu vou mostrar pra vocês Eu ia mostrar antes, mas não deu tempo De eu mostrar aqui no canal Então eu vim mostrar Nesse vídeo aqui Nossa gente, é bonito demais Eu vou mostrar Vou mostrar como é que é Não, é top gente Eu não sei se vai dar pra Eu não sei se vai dar pro Pessoal ver aí certinho Porque é grande De quem eu ganhei isso Da onde eu ganhei isso De qual presente foi isso Tecido com a imagem de Oxos Algumas pessoas já estão sabendo o que é Da onde que eu ganhei? Eu ganhei lá do Mano Onde que é isso? Mano Lá do Armazém dos Orixás É lá do Armazém dos Orixás Lá é top Não, primeiro Eu quando Eu vou comprar as coisas Voltado à A religião Quando eu preciso de algo Eu sempre compro lá Eu sempre estou comprando lá Charuto Vela Imagem Eu sempre vou lá No Armazém dos Orixás Que fica aqui em Gravatai Tá certo? Até essas imagens Que eu tenho aqui Essas imagens que eu utilizo no vídeo No vídeo No caso do tarô Eu compro lá Tá certo? Eu compro Tudo é comprado lá A chave que eu tenho aqui É comprado lá Os tarôs também Que eu tenho aqui Pessoal É igual esse tarô aqui Dos Guardiões Que eu utilizo também Que é o tarô dos Guardiões Foi lá que eu comprei Fora também Algumas imagens Que está dentro do terreiro Que eu também compro tudo Lá no Armazém dos Orixás Até então Depois eu vou deixar O telefone de contato O endereço Do Armazém dos Orixás Que fica aqui Em Gravatai Certo? Tem a rua certinho Que agora eu esqueci O nome da rua, né? Deixa eu ver Se eu consigo Passar o endereço certinho Antes da gente Começar A bater papo aqui E falar de Umbanda Eu vou falar isso Para vocês É claro, né gente? Fica na cidade de Gravatai Se eu não me engano Eu acho que ele faz entrega também Fica na Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira Número 5071 O telefone de contato é Código de área 51 99599 1373 Certo? Só você vai lá Você conversa com o mano O cara faz entrega também Lá é da hora Lá é top Vou falar para vocês Agora eu quero saber A opinião de vocês também Em qual lugar Por enquanto eu vou deixar Ela estendida aqui atrás Né? Vou deixar aqui E depois eu vou Ver um local certinho Para poder colocar Essa toalha aqui Do nosso Pai Oxóssi Que é top Gente Não é uma toalha É tipo um Um banner Né? Você pode também Colocar em qualquer lugar Da sua casa Que vai ficar top Né? Vai ficar bonito Pode pôr no quarto Pensa bem Hum Ia ficar da hora Ó Vou colocar ela Eu vou colocar ela Aqui ó Aí ó Vou deixar ela aqui ó Por enquanto eu vou deixar ela aqui Né? E depois eu vou Colocar ela no No local mais correto Mas olha para vocês ver Pessoal Tanto que é top Isso aqui Lá do armazém dos orixás Até então Vou mostrar um pouquinho Para vocês o seguinte Né? O que que Um pouco do que tem lá Certo? Né? Depois vocês dão uma avaliação O que que vocês acham Sobre Essa Né? Esse banner aqui Que eu ganhei lá do Do armazém dos orixás Não Eu acho que é top Eu vou mostrar umas coisinhas Bonitas né gente? Não é bonita É bonita Depois eu vou Colocar no local certinho Aqui Vou mostrar para vocês Um pouquinho lá Pessoal Vou mostrar um pouquinho Lá do armazém dos orixás Tá bom? Vou mostrar só um pouquinho Para vocês ó Um pouco né? Vou mostrar um pouco Ó Como eu falei para vocês Eu não tive tempo E ainda não tive a oportunidade Quando eu vou comprar lá Porque eu sempre estou fazendo As compras lá Eu ainda não tive a oportunidade De gravar Né? Mas aí eu conversei com o mano Lá Quando der Eu vou lá na loja dele Lá No armazém dos orixás E vou gravar Para o pessoal ver Que eu não estou mentindo não O lugar é top Eu vou colocar um pedacinho De um vídeo aí Que é lá do armazém dos orixás Só para vocês terem um pouquinho De noção Ó Não gente Isso aí é top Isso aí é top Isso aí é o seu Zé Pedintra É grande essa imagem Viu gente? Essa imagem do seu Zé Pedintra É grande Não é pequena não Aí são as imagens de Exu Né? As imagens Tem imagem personalizada também Logo ali embaixo Tem outras imagens também Tudo pessoal Vem de elementos também Viu? Tipo Bi Búzio Aparamenta Ferramenta É top Isso aí é um pouquinho Só para vocês verem Viu pessoal? É só um pouco Né? Tem ali é Charuto Dendê Vela Erva Né? Tem as ervas Separada Né? A loja é A loja é da hora As velas E aqui não deu para ver o preço Gente Olha que chapéu bonito Um chapéu de Exu Chapéu de Pombogira Top Viu? Não é brinquedo não É meu querido Tem muita coisa da hora E eu sempre Quando eu vou lá Eu sempre Acabo Comprando Algo É Que eu não estava Programado para comprar É porque Tem tanta coisa Tem tanta coisa lá Que a gente Eu acabo Comprando Até o que não Precisa Tem imagem De Exu Se eu São os africanos Né? Olha o tamanho Da imagem Do preto velho Cachimbo Tudo pessoal Tudo que você pensar É da hora É da hora Aí eu vou mostrar O seguinte para vocês Vou mostrar um pouquinho Agora De algumas coisas Né? Que Que eu compro Lembrando Esse contato Deixa eu passar Para vocês Esse contato Aqui Né? Isso aí É a fachada Lá da loja Mas ele também Faz entrega Certo gente? O armazém dos orixás E é top Se vocês Forem chamar Ele lá No WhatsApp Fala que vocês Vem aqui do canal Tudo sobre um bando Pessoal Essa imagem Aí Que está aí do lado É do armazém dos orixás Não sei se vocês já viram No vídeo aqui Que eu já Gravo Né? Dos vídeos que eu já gravei Essa camisa aí De São Jorge Essa camisa de Ogum Eu comprei lá também Eu comprei lá Essa camisa Essa camisa aí De Ogum De São Jorge Lá vem de camisa também Eu comprei a camisa De São Jorge lá Comprei a camisa De Exu Lá também Top Agora eu quero mostrar Um Ó para quem gosta De tarô aí Ó Quem quer aprender A jogar tarô Essa aqui ó É É um tarô da Padilha É o tarô da Padilha Hum Eu tenho alguns tarôs Que eu comprei de lá também Que é top Né? Isso aí é fato Ah Eu quero mostrar Eu estou doido para mostrar Uma imagem para vocês Pessoal Né? Que eu até queria Eu até queria essa imagem Não Essa aqui ó Olha Olha essa imagem aqui pessoal Ó Essa imagem aqui É a imagem do Exu Tatacaveira É É a imagem do Exu Tatacaveira Deixa eu diminuir aqui Para vocês Olha que da hora Não Essa é Muito perfeita Né? A imagem perfeitinha É lá no armazinho Dos Orixás Tem muito mais Gente Tem muito mais Isso aí Eu estou passando Para vocês E é o Básico do básico Essa imagem aí É da hora Pá Vixi Eu gostei dessa imagem Muito perfeita Muito perfeita E tem grande Eu acho que essa imagem Como você é grande Agora tem uma outra Tem imagem que eu tenho aqui No terreiro Que eu pego de lá também Olha que da hora Isso aqui ó Isso aqui é um colar Colar da Padilha É muito bonito Dá de presente isso aí Pensa bem Agora Uma outra imagem Que é difícil de se encontrar Essa imagem aqui ó Que eu queria mostrar Para vocês ó Essa aqui ó Essa aqui é a Iemanjá Mas olha como é que ela está Ela está diferente Ela está com detalhe Embaixo Né? Ela está toda de prata Né? Branco, prata E está com os detalhes Embaixo ali ó Algumas conchas Né? Algumas pedras Bonito E é tudo lá Tudo no No mando Lá no armazinho Dos Orixás Vou deixar um contato Aqui embaixo Aqui viu pessoal Vou deixar tudo certinho Tudo embaixo aí Logo depois Vou deixar na descrição Mas eu quero comentário Eu quero a opinião de vocês O que vocês acharam? Básico né? Se for o básico Que eu passei Vocês deixam o comentário De vocês Tá certo? E deixam o comentário Também da toalha Aqui ó Do banner Né? Vai ficar exposto A gente vai estar utilizando Ele nos vídeos aqui também Tá certo? Então você já deixa aí A opinião de vocês Tá certo? Mas Espero que vocês tenham entendido Gostado E vai lá hein Hum A imagem que eu comprei Né? Que foi Qual Eu tenho imagens Que eu comprei lá Gente Que eu paguei 70 reais Mas é grande É uma imagem grande Essa de 70 reais Que eu paguei É grande Lá tem vários preços Né? Tem vários preços Tem imagem de 25 Tem vários preços Ou seja É porque tem muito Tem muita variedade Entendeu? Não é simplesmente Uma lojinha básica Então tem muita variedade Sempre ele tá buscando Colocar coisa nova lá Então não tem como Só definir Ah quanto que é Tem vários valores Vários preços Vários tamanhos Ainda mais quando se trata De imagem Né? Mas tarô Eu fico impressionado Com os tarôs que tem lá Também bonito Um mais bonito que o outro Dá vontade de levar tudo Como eu falei Toda vez que eu vou lá Às vezes eu vou pra comprar vela Só que aí eu acabo Comprando outra coisa E sem contar que é barato Né gente? Isso é fato Barato Mas vocês podem Mandar mensagem Que eu vou colocar aqui Né? Pelo WhatsApp Que ele faz entrega Ou Quem já mora em Gravataí Pode ir lá também Tá certo? Ok? Fica a dica aí pra vocês Beleza? E não esquece de deixar A opinião de vocês aí Nos comentários aí Hein? Falou Tchau Tchau Tchau